e muito bem, dezoito de setembro manhã da quarta-feira, nós no nosso espaço de entrevistas desta manhã, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz, o Jefferson Kundrat, que é atleta de snowboard e que teve premiação no Chile, a gente vai saber mais a respeito. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bem legal e lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às dezoito horas, por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz pra receber as notificações. Jefferson Kundrat, muito prazer em tê-lo conosco nesta manhã, bom dia. Obrigado, bom dia, Serginho, bom dia, Marcelinho, bom dia, ouvintes da rádio. Bom, o que que a gente pode saber a respeito das competições que tu tem participado, especialmente no Chile, agora mais recentemente? Sim, dia vinte e cinco de agosto, eu viajei pro Chile, pra cidade de Corralco e fui competir um sul-americano lá. E no sul-americano eu fiquei com o terceiro lugar, peguei o bronze, que é o primeiro sul-americano que aconteceu no, pelo Brasil, que o Brasil organizou e eu consegui ficar com o bronze e no brasileiro eu fiquei com ouro. Nas duas, a competição foi a mesma, mas ela equivaleu pros dois campeonatos. Porque a gente tem um campeonato brasileiro de uma modalidade, que é o Banked Slalom, e ele acontece em gramado na Snowland, tá? Então, a gente precisa de uma pista maior pra fazer o de Border Cross, que é outra modalidade. Bom, Jefferson, pra gente evoluir um pouco no assunto, né, eu acho que a gente poderia explicar pro ouvinte da Vale Feliz, como é que funciona essa, essa atividade esportiva, snowboard, em que consiste, como é que funciona? O snowboard é uma, é uma prancha, uma prancha, tu fica preso nela e tu desce a montanha, simples. De gelo? É, de uma montanha de gelo, é, de neve, isso aí. Então, acontece em lugares que tem neve controlada, como Snowland, que é um parque indoor, ou uma montanha, Chile, Argentina, vários lugares do mundo, Itália, Suíça. Seria tipo um surf, né? O pessoal que é mais habituado com o surf, só que a prancha, então, ela fica presa no pé e é praticado no gelo, é isso? Isso, isso mesmo, é, isso mesmo. E tem atletas do mundo inteiro que participam, participam dessa atividade. Tem atletas do mundo inteiro, é um esporte paralímpico, né? Até dois mil e vinte e seis tem paralimpíadas e jogos paralímpicos de inverno, né? Então, olímpicos e paralímpicos, na verdade, e tamo, tamo aí na busca de resultados. Como é que tu te encontrou, assim, nessa atividade, Jefferson? Em dois mil e dezoito, eu comecei a praticar o esporte. Não, eu não abri muito, queria, eu queria evoluir no esporte primeiro, pra ver como é que ia se suceder, e, mas foi do nada, por uma, por uma publicação no Facebook da FADERS, que é o programa de inclusão lá, que tem em Porto Alegre, e daí, eu olhei, entrei em contato com o pessoal e comecei a participar, né? É só voltado pra atletas com deficiência física, tá? Mobilidade reduzida, no caso, membros superiores e inferiores, até certo nível, tipo, amputações de até abaixo do joelho ou acima do joelho. Então, eu entrei em contato com o pessoal e comecei a participar. Em dois mil e dezenove já, já competi o primeiro brasileiro, aí fiquei com ouro, vinte e dois, vinte e três, eu fiquei com a prata, e agora vinte e quatro, a gente conseguiu trazer mais, mais umas medalhas aí pro Brasil. Essa participação no Chile, ela abre portas pra outras competições, pra outros tipos de eventos, ou não? Sim, sim, Marcelinho, porque assim, ó, agora, agora eu sou um atleta internacional, entendeu? Antes eu tive, eu só tive competições a nível nacional, agora eu já, a minha primeira participação, minha primeira vez na montanha, eu consegui medalhar, entendeu? Isso é importante, muito importante. Então, o nível tá legal. Então, lá pra competir pra fora. E tu já tem, já tá vislumbrando alguma participação em outra competição, ou já tá olhando ali na frente, ali eu posso ir, posso tentar ir, não? Novembro, novembro eu quero ir pra Holanda, novembro eu quero ir pra Holanda, pra Landgraf, lá é um parque indoor também, então lá eu quero fazer uma, quero fazer uma competição de Banked Slalom, que consiste, ela é uma descida com curvas acentuadas. Tem as bandeirinhas que tem que ser. É, tem as bandeirinhas, são curvas pontuais e elas são elevadas, tem um Banked, uma altura de um metro e meio, mais ou menos, e daí tu tem que fazer essa curva, e ela é por tempo, a descida é por tempo. As duas modalidades, cada uma consiste num tipo de descida. Uma é por tempo, que é o Banked Slalom, quem fizer o menor tempo é o vencedor, e o Border Cross, são quatro pessoas que largam simultaneamente. É uma pista, é uma corrida, quem chegar primeiro vence. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Uma por tempo, outra por corrida. E como é que tu tá se mobilizando pra essa viagem de novembro aí pra Holanda? Como é que funciona a competição? Você tem que pagar inscrições, você tem que pagar a sua viagem do próprio bolso, como é que funciona? Sim, é essa, essa do Chile, a Confederação Brasileira que pagou tudo. Eles pagaram tudo, a gente só teve que ir, tá? Então agora a do, a da Holanda, tá? Eu quero, eu vou ter que ir por conta própria. Então eu vou captar recursos e tem que ir atrás disso aí. E como é que se monetiza pra conseguir captar esses recursos? É, tem o Bolsa Atleta que auxilia, mas ainda, agora que entrou o Bolsa Atleta do Estado também, já vai ajudar ainda mais, mais ainda, mas são viagens caras, né? São viagens caras, são viagens que... Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o Bolsa Atleta, porque eu, Serginho, até comentamos aqueles dias durante as Paralimpíadas, de que todas as medalhas conquistadas pelo Brasil foram por atletas que recebiam o Bolsa Atleta. Como é que funciona isso aí? Assim, o Bolsa Atleta, ele tem, tem o governo federal e tem o governo estadual, tá? O do governo, o do governo federal, eu como atleta de rendimento, valores, interessa saber? Não, é só, só como é que funciona. O acesso, o acesso. Claro. Não, eles auxiliam com o valor mensal, uma parcela de 12 meses, mas pra tu conseguir, tu tem que estar entre os medalhistas, tem que estar em primeiro, segundo ou terceiro, tá? Então, ele funciona dessa forma. Aí, tu participa de um campeonato, depende do nível que tu vai. Se tu vai pra um brasileiro, tu tem uma Bolsa Nacional. Se tu vai pra um campeonato internacional, tu já tem uma outra Bolsa a nível. E tem os rankings também, gente, se tu ficar entre os 20 melhores do ranking, tudo, tudo auxilia. O valor, o valor aumenta, né? Pra conseguir isso, tem que estar federado. No caso, eu sou, eu sou federado pela Confederação Brasileira e tu tem que mostrar o resultado e eles te indicam a Bolsa. Isso é um, ah, um grande auxílio pra, pra os atletas. Porque, ah, bancar do próprio Bolso, viagens, 15, 20 mil cada viagem, é complicado. E, e o treinamento? É, você falou aí que faz lá no, no parque indoor do Snowland, né? Sim. Em Gramado. Quantos dias por semana tu treinas lá? Como é que tá sendo, ah, chegar lá agora com esses problemas de pontes? Como é que tá sendo feito? É, eu treino nos sábados à tarde, na Snowland, e pra chegar agora, tá, eu tô indo pela ponte do Bananal, tô dando toda a volta por linha nova e indo a Gramado, né? É assim, tem que treinar. E esses treinamentos também que são custeados ou o próprio Snowland libera pra vocês algo? Não, eles em parceria com a CBDN, com a CBDN, a Faders também tem, tem parte nisso, porque a Faders, eles fazem o, o translado de Porto Alegre a Gramado, tá? Então eu pego uma voenal a Petrópolis, mas o custeio de transporte é pelo meu bolso atleta, entendeu? Eu tiro do meu bolso, eu ganho bolsa pra investir nisso, tanto que na última vez que eu vim aqui com vocês, eu não tinha equipamento. Uhum. Investi, comprei equipamento, hoje eu tenho meu equipamento, entendeu? Então agora dá pra competir a, um pouquinho mais, é, entendeu? Claro, é assim que funciona. Tem que investir, eu ganho, eu ganho esse dinheiro pra investir no esporte, entendeu? Só que questão de viagem, eu ainda tô vendo como eu vou fazer pra captar esse recurso, que eu quero muito viajar, quero representar o o país, mas eles não conseguem custear todos os atletas, é complicado, sabe? Caso alguém tiver algum interesse nesse sentido, pode acessar tuas redes sociais, conversar contigo, direto pelo Direx, vamos dizer assim, pode te chamar também no WhatsApp, quer deixar esses contatos, Jefferson? Certeza, posso deixar WhatsApp? Celular, WhatsApp, a vontade. Então vamos lá. Bom, meu telefone é cinco um nove nove oito dezenove meia quatro meia sete. Vamos repetir isso? Cinco um nove nove oito meia nove. Não. Nove oito dezenove meia quatro meia sete. Desculpa. De qualquer forma a gente vai deixar esse telefone aqui na nossa central também, caso alguém queira entrar em contato, a gente vai passar com certeza. E as redes sociais, arroba G com H Kunrat e Jefferson Kunrat no Facebook. Bom, Jefferson, a gente tá quase chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, a gente tá muito feliz por você, né? São atletas aqui da nossa região que tão trazendo representatividade pra suas cidades, pra região como um todo, pro estado, pro Brasil, né? Como a Ivânia Rambo, também tem a Fran Marcelinho, Fran Kikov. A Fran Kikov também fazendo grandes apresentações. Temos muita gente participando de muita coisa legal por aí, né? É, com certeza, a nossa região aqui está se destacando. É, os três competiram praticamente no mesmo final de semana, né? Em locais diversos, né? A Fran e a Ivânia estiveram na Europa, lá nos Alpes, né? E o Jefferson estava nos Alpes do lado sul-americano, lá no Chile, né? Verdade. Bom, eu acho que o que a gente pode trazer ainda é um pouco sensível, é claro, mas você falava que o snowboard é uma atividade para para-atletas, né? Sim. É, o pessoal que te conhece, que convive contigo no dia a dia, conhece a tua condição, mas muitas pessoas estão nos ouvindo nesse momento e não conhecem a tua condição, né? Se você quiser e puder falar um pouco a respeito, então, acho que isso fica esclarecido também na nossa entrevista, Jefferson. Sim. Bom, eu sou para-atleta por quê? 2006, eu sofri um acidente com fogos e artifício, no qual eu perdi as duas mãos, tá? Então, desde ali, a vida mudou bastante, mudou bastante, tive, só que eu nunca fui de me entregar, eu sempre fui, sempre tive vontade de fazer as coisas, sempre fui me virar sozinho, eu não gosto de depender de ninguém, quanto mais eu puder fazer as coisas por mim, melhor. Tanto que eu moro sozinho, faço tudo que eu tenho para fazer sozinho. Então, claro, minha família sempre está aí, sempre estão do lado, mas eu gosto de ser independente. E busquei no esporte também uma outra alternativa para ser mais independente ainda. Quando eu sofri um acidente, eu andava de bike, eu fazia downhill, gostava, gostava bastante, mas daí não pude mais, né? Não pude mais, porque é um esporte de impacto, exige muito, exige das mãos, não adianta, não tem nenhuma adaptação ali, é complicado, porque como é que tu vai fazer com a questão da velocidade, pedra e morro, não adianta, né? É difícil. E eu achei no snowboard uma prática que também tem adrenalina, que eu gosto, eu gosto de esporte de adrenalina, não adianta. Até eu fiz luta, eu fiz taekwondo, sou faixa vermelha em taekwondo, mas eu sou mais da adrenalina, daquele negócio assim. Mas dói, viu? Dói se cair, dói. Gelo não é, não é aquela coisa que todo mundo fala que é macio, não é? Inclusive, inclusive você acabou se lesionando nessa última competição lá no Chile, né? Ainda estamos em recuperação. É, ainda estou em recuperação. É, só não trouxe mais medalhas aí pro Brasil e pra região, porque, porque eu caí, caí na reta da chegada, mas consegui passar a prova, passar a linha de chegada rolando, assim, mas, mas consegui. Mas chegamos lá, né? Chegamos lá, chegamos lá. Aos trancos e barrancos, essa é a vida da gente, né? É, não, esporte de, esporte radical é isso aí, faz parte do esporte, não adianta. Mas nós estamos torcendo muito também, Jefferson, pelas tuas competições futuras e que tu tenha sempre condições pra trazer, eh, boas notícias aqui pra nossa região. Conversamos com Jefferson Kundra, atleta de snowboard, que teve premiação no Chile, representando aqui a nossa região, o nosso estado, o nosso Brasil. Jefferson, muito obrigado, parabéns, sucesso nos teus projetos. Eu que agradeço, obrigado, Serginho, valeu, Marcelinho. Valeu. Valeu. musica Legenda Adriana Zanotto